E aí galera, beleza, boa noite, boa noite, hoje dia 30 de março de 2016, são 20 horas e 30 minutos, 14 graus, estamos aqui na cidade de Lausanne, mais próximo aqui de Uxi, e tá calor, 14 graus, não parece pra vocês aí, mas aqui a sensação térmica é bem grande, é calor. Vamos passar aqui, estamos passando bem na frente do Hotel Burrivage e aqui o Chateau de Uxi. Vamos passar aqui na parte mais central, restaurantes, barzinho. Eu passei aí, filmei, tirei uma foto, passei ali na frente do Museu Olímpico, no lago, tudo muito bonito aqui, viu? Agora vamos seguir pra aqui, ó, o lago aí, o Lac Le Mans, o lago grande, bonito, do outro lado lá fica a França. Olha só que rua bonita aqui, super chique, passar pra cá, porque essa faixa ali é pra quem vai virar. Aqui tem alguns restaurantes, bares, ficando na frente do lago, né, então é mais turístico mesmo, hotéis, lojas também, evidentemente. Coisinha pra comprar aí, lembranças. Tá tranquilo hoje, afinal, esse horário aqui o pessoal já tá tudo praticamente recolhido, viu? Só aí algumas pessoas aí dos hotéis descem pra tomar um café. Aqui é assim, o pedestre manda no trânsito. Tem mais um restaurante náutico aqui do outro lado, ó. Um andar de vir, mas dá pra ver uma entradinha da barraquinha ali. Aqui em Los Angeles tem gente de todas as partes do mundo, né? Rabanesos, portugueses, africanos, angolanos, é... Tudo que é canto. Gente do mundo, tudo. Tem pouco chinês aqui, viu? Quase não vi muito chinês, mas tem, mas não é muito não. Agora que nem o Brasil mesmo, essas grandes cidades aí, tomado pelos chineses, né? Curitiba mesmo ali, não tem uma pastelaria ali que é... Pastel de flango, pastel de flango, pastel de flango. Chinesado. Essa rua aqui vai ficar um espetáculo quando tiver tudo florido aí, hein? Muito bonito aqui. Beleza, galera? Boa noite pra vocês. Bom... Boa semana aí. Já estamos no meio da semana. E... Tamo aí. Tamo conhecendo os lugares, conhecendo a língua, conhecendo... Pouco de tudo aí, mostrando pra vocês. Com muito carinho, com muito... Com muito, como que eu digo, é... Com muito amor e carinho mesmo, né? Então, pra mim é muito gostoso fazer esses vídeos e mostrar pra vocês. A gente, infelizmente, não agrada a todo mundo. Mas, é... Vocês podem ver aí que todos os vídeos meus, praticamente todos os vídeos... Qualquer criança pode assistir. Inclusive, tem muitas crianças, meninas, meninos... É... Criança mesmo. Cinco, seis anos que me assistem. E... Você pode ver, não tem nenhum deboche. Não tem nenhum tipo de... É... Besteira, palavrão. De vez em quando ele fala alguma coisinha, mas é alguma coisinha muito... Muito leve, assim. Não é uma coisa grave, não. Então, você pode ver que... A maioria que assiste os meus vídeos aí, pode ver que não tem um... Você pode abrir o vídeo na frente da televisão com todo mundo da família assistindo aí... Pra conhecer os lugares. Aí, ó. Onde é que fica a Philips Moray, ó. Viram ali? Tudo com cor de rosinha. Igual o pulmão do caboclo que fuma. Só rosinha. Tanto esse rosa. Esse rosa não, né? Esse rosa é cachaça, que dá, né? Então, vocês podem ver aí que a maioria dos vídeos aí... Não tem besteira, não tem... Apologia, nenhum tipo de coisa aí. A gente evita falar de política, religião, essas coisas, porque há muita controvérsia, né? Então, brinca um pouquinho, mas é sem nenhuma conotação, sem nenhuma... Incentivando ninguém pra... Porque cada um tem uma opinião, cada um tem uma ideia. Então, não há necessidade de a gente ficar comentando isso, aquilo expondo a ideia da gente. Quem quer expor a ideia sua, expõe, quem não quer, não precisa expõe. Cada um tem uma opinião. Eu acho que não há necessidade de a gente ficar comentando o que é, o que não é, o que é certa religião, o que é certa religião, o que é errada. Então, é... Cada um tem essa opinião. Valeu, galera, boa noite aí. Tudo de bom? Obrigado aí, os 90 mil inscritos. Embora aí não são todos que participam, né? Mas, de coração, aqueles que participam sempre aí, aqueles que de vez em quando dão uma olhadinha num ou outro vídeo. Talvez um vídeo não te interesse, mas se você fuçar aí na playlist dos vídeos assim, são mais de 2.300 vídeos, de tudo um pouco. Então, sempre você vai achar alguma coisinha que você quiser procurar aí. Vídeo de instrucional, vídeo de brincadeira, vídeo de humor. Então, é... Sempre tem alguma coisa. A gente tem esse jeito simples de fazer, de brincar, de interagir com o pessoal. Não tem pretensão em nada. Não tem um... São simplesmente vídeos do dia a dia, da minha vida, as coisas que eu passo. E não tem um, assim, um fundamento específico. De dizer, não, é vídeo de política, é vídeo de religião, é vídeo de... De... É... Tutorial, não sei do que. Não tem. Não tem um fundamento, meu vídeo. Então, no dia a dia, são conversas, brincadeiras e interação com o pessoal. Então, não existe um fundamento, uma conotação específica pra isso. Eu faço os vídeos que dá na minha cabeça, do meu jeito, simples, de que vou fazendo, passando pra vocês. E dessa forma aí que a gente tá aí com 90 mil inscritos, se tivesse um ou dois... A gente, é claro, a gente fica contento, mas... Olha o trenzão lá bonito, lá, ó. Quanto mais, mais a gente pode passar. Agora que tiver um ou duas pessoas, o valor seria o mesmo. Gente, é o metrô, não é o trem, não. Tá indo lá, ó. Foi embora. Tô passando na parte da superfície. Mas é o metrô. O metrô aqui urbano, aqui que passa aqui em Lozano, essas áreas, a região. Beleza, galera? Boa noite. Fui. Tudo de bom. Boa semana. Obrigado, obrigado, obrigado por todo mundo que me acompanha. E assisto meus vídeos de uma forma ou de outra, pra qualquer coisa, pra descontrair, pra brincar. Tamo aí. Um abraço pra todo mundo aí. Fui.